Troll, o que você está fazendo? Eu não sou o Troll, eu sou outra pessoa. Você não engana ninguém com esse disfarce ridículo, Troll. Está bem, sou eu, eu estou disfarçado porque a vaca chifruda quer me chifrar. E você acha mesmo que ela vai cair nesse seu disfarce michuruca, Troll? Com licença, você viu um tal de Troll? Estou procurando ele para meter uma bela chifrada nesse idiota. Não, não o vi. Me avise se o ver. Ué, por essa eu não esperava. E por que não? Você sabe muito bem que o hambúrguer com patas é uma criatura bastante idiota e obviamente queria cair no meu disfarce. É mesmo Troll sim, eu caio no seu disfarce, mas você vai cair na minha chifrada. Vixe, fodeu. Mas por essa eu esperava. Aplausos